Incentivar a confecção de roupas para pessoas com deficiência é um dos objetivos do concurso Internacional de Moda Inclusiva. Duas votopranguenses já conquistaram vaga na próxima etapa e vão representar a região. Elas ainda pensam em abrir o próprio negócio focado neste segmento. Tamires e Yara superaram um desafio. As futuras modelistas foram convidadas a criar roupas para pessoas com deficiência. Yara, por exemplo, fez vários desenhos de peças voltadas para cadeirantes. A gente teve algumas entrevistas com pessoas deficientes, com algum tipo de deficiência. A gente estudou uma possibilidade para se adaptar melhor para a pessoa poder se vestir sozinha e se sentir mais independente. Tamires também pesquisou muito, até encontrar modelos que realçassem a beleza da mulher cadeirante. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para a mulher cadeirante, para ela se sentir atraente, para ela se sentir incluída. Porque uma mulher, ela sai para trabalhar, ela namora, entendeu? E aí eu pensei em fazer isso, trazer estampa, trazer a lavagem, trazer modelo do corpo dela. E essas ideias da Yara e da Tamires foram reconhecidas entre as melhores das participantes do oitavo concurso de Moda Inclusiva, promovido pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O trabalho que nós fizemos com os alunos, além de despertar esse novo olhar, também despertou a sensibilidade e a percepção voltada para a moda para a pessoa com deficiência. E elas também conseguiram aguçar esse olhar voltado para quê? Para quais adaptações, quais mudanças que eu posso fazer no vestuário que vai facilitar o dia a dia dessa pessoa com deficiência. O concurso estimulou as alunas a pensarem um pouco mais sobre moda inclusiva. Nós temos muitas pessoas com deficiência e nós também realizamos todo ano uma semana de sensibilização em relação à diversidade e à inclusão. Então a ideia é que a gente fomente nos nossos cursos os nossos alunos a pensarem nas pessoas com deficiência. A moda inclusiva incentivada no concurso também pode ser vista como uma oportunidade de negócio. É que de acordo com o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, visual, física ou intelectual. Aqui no Brasil o mercado ainda é muito carente. A gente tem pequenas marcas que trabalham com a roupa voltada para a pessoa com deficiência e é um mercado que está em expansão. A gente pode ver isso, que grandes marcas lá fora já estão sinalizando essa volta, na verdade, esse olhar para a inclusão e aí elas já estão no caminho certo, né? Com o nosso apoio, só terminando o curso já podem criar a marca delas e começar a desenvolver as roupas. De olho nesse mercado, elas já pensam em como ganhar espaço e também ajudar este público. É muito interessante você poder ajudar as pessoas com uma coisa que você gosta de fazer, né? Que é através do vestuário e da moda. Eu tenho a intenção de continuar de fazer a faculdade e fazer uma marca de moda inclusiva.